Nós vamos falar sobre o câncer da pele. Na verdade, a pele é o maior órgão do corpo humano e é constituído por diversos componentes celulares. Daí adivém que nós poderemos ter diversos, muitos tipos de cânceres da pele. Os cânceres de pele mais comuns são os cânceres denominados carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Mas é importante também falar sobre o melanoma. Embora não seja tão comum, ele é extremamente maligno. O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular são também denominados cânceres da pele não melanoma. Enquanto que o melanoma nós tratamos, na realidade, num capítulo individualizado. O basocelular e o espinocelular, que são esses tumores muito frequentes, aliás, estão dentre os cânceres humanos mais frequentes. Os registros brasileiros mostram em torno de 25% de cânceres da pele, dentre todos os tumores malignos detectados no ser humano. Eles são de baixa mortalidade. Na realidade, não são cânceres que levam à morte com frequência. Mas eles são malignos do ponto de vista de invasividade local. Levando, com essa invasividade local, eles causam grandes destruições. Então, com perda de função ou perda de áreas importantes anatômicas do indivíduo. Como eles são mais comuns no segmento cefálico, então muito frequentes, por exemplo, nas pálpebras, no nariz, nas orelhas, essa falta de diagnóstico precoce pode, na realidade, levar a destruições importantes. Por exemplo, um carcinoma basocelular ou um espinocelular, que é a cometa pálpebra, ele pode ser avançado, se muito extenso, ele pode causar grandes desfigurações na ocasião do tratamento. Então, é importante que se diagnostique precocemente. Em quem aparecem mais esses tumores? Aparecem mais nos indivíduos acima de 45 anos, indivíduos de pele e de compreensão clara, pele clara, cabelos claros, olhos claros, indivíduos que têm sardas, eférides, e, portanto, esses indivíduos, na realidade, quando expostos ao sol, eles dificilmente se bronzeiam, mas se queimam sempre. Então, são esses os indivíduos mais predispostos a terem esses tipos de cânceres da pele. O tratamento é importante que seja feito precocemente para que a gente trate o indivíduo sem causar grandes morbidades nesse indivíduo. Em relação ao melanoma, o melanoma, ele não é um tumor comum, dentre os tumores de pele, ele corresponde a em torno de 4% desses tumores, mas é um tumor extremamente maligno. Então, é importante que se faça o diagnóstico precoce, porque é a chance desse indivíduo ser curado. Até então, embora recentemente já existam alguns tratamentos medicamentosos para esse tumor, para o melanoma, o principal tratamento ainda é o cirúrgico. Então, extirpar essa lesão com bastante precocidade. Quanto mais invade profundamente a pele, esse tumor vai perdendo a chance de ser curado. Que indivíduos são predispostos a ter o melanoma? Também indivíduos de compreensão mais clara e indivíduos que têm muitas pintas desde o nascimento ou adquiridas ao longo do desenvolvimento. O tratamento, como eu disse, ele é cirúrgico e, se não tratado precocemente, este não só causa grandes desfiguramentos no indivíduo, mas ele leva à morte por invadir gângulos linfáticos e invadir outros órgãos. Então, a importância de nós falarmos sobre ele é de que se faça o diagnóstico precoce para, de fato, curar esse indivíduo.